Você sabe quem é Maui? O maior semideus de todo o Pacífico Sul. Com seu anjol mágico, ele conseguiu parar o sol. Puxou ilhas do fundo do mar. Venceu monstros. Eu sei por quê. Eu sou Maui. Ei! Será que dá pra parar? Ahu! Toma, Lê! Toma! Lê tá matando! Oh, não! Deu ruim? Sério. Você me deu e sofre, viu? No próximo verão. Mergulhe nessa aventura. Os Criadores de Frozen, uma aventura congelante e Zootopia. Disney Moana, um mar de aventuras. Janeiro 2017, somente nos cinemas. ão paróis. Maricela!